E aí galã, falou da Estilo Dub, tem que respeitar Então, salve salve galera do canal Estilo Dub Começando mais um vídeo Lá vamos nós né De volta ao projeto Ai rapaz, portinha tá pesada viu Pedroquinha tá chegando, vamos pôr a montana no guincho, vamos levar ela pra Goiânia Pauto forte, puleitão, ver o que que nós faz aqui nessa onça O trem tá foda Não tá conseguindo frear esse piado Eu tô até com o freio de mão puxado Ele é termoso, eu falei pra ele, deixa e coloca o carro, mas ele não vai desse jeito Ó, ontem eu marquei com pedoca sete horas da manhã, são 11h56 A terceira puxa o carro E eu tentei subir a bicha no guincho embalado, moçela subiu metade do caminho e morreu Aí, quem chegou cedo foi ele viu Você tá duro Você tá duro Aí Eu vou mostrar o stepe, vou mostrar o stepe Olha o stepe Eu vou mostrar o stepe Pedoca, você é malaco, velho Ô, você levando essa bateria aí, a gente vai funcionar? Eu acabei direto pro poço, porque se o pneu tá liso, imagina o tanque Agora que apareceu o ruto Agora a gente tem outro carro O de fora tava ruim, agora o de dentro, o lá de cabelo, Deus do céu O que tava ruim, não ficou bom, não, ficou pior É, Dandã O pneu que tava ruim, rodou, ficou bom O que tava bom, rodou e ficou ruim Ou seja, é metade, metade Olha o de dentro agora O importante, a gente chegar lá, né Nós vamos sem previsão de volta Pelo menos o stepe, a gente sabe que é bom Será que tá cheio? Eu vi que na L200, tava nós três, né Agora nós vamos tendo só dar dois Por Deus Puxo cheio Rapaz, esse jete azul bebê aí tá parecendo o Golf Sportline, né, agora Todo mundo tem Vou ter que comprar outra cor Tá doido Rapaz, esse aí tá zero, viu Rapaz, essa montana é um monstrim mesmo, né A bicha é toda assimétrica Quem foi que desenhou esse carro, velho Ah, bicha é toda Toda doida Desse lado direito aqui o pedoca tá bom de pneu Ah, do lado de cá os pneus tá zero Porra, velho Fizendo chiclete, ó, velho Porra Agora como é que eu vou botar o pé no colo do Dandan Aí chegamos no leitão Caralho, Dandan, olha o freio do doido Caralho, moleque Parece parte dos molequinhos botando a CG zona na frente, filho Esse aqui é pressão, viu Caralho, olha só Tá mais na turbina, Dandan Olha o alternadorzão cromado Olha o freio do doido Olha o freio do doido Olha o nitro aí, ó Filho, esse é pra quê, velho? Pra tirar o Santo Antônio? Não, mano, 7 com acho que é um freio... Não é o freio de mão, né, não? Não, porra, o freio de mão ali em cima Uai, mano, que tava indo embaixo Mas tá ali, ó Mas passa pra cá, pô, o cabo O cabo desce e corre, ó Porque ele corre aqui no Santo Antônio É pra trás, ó A minha parte de experiência Isso aí é o freio do desespero Freio do desespero Já já não vai perguntar o que que isso aí é Aí, do lado da braba Hã? Que cheiro experiente é nóis Duas horas Experiência Duas horas Começamos agora Começamos agora O bicho já carregou uma lixeira aí, ó Cadê a marca? Aqui, ó Aí, ó Carrega na lixeira Pois é, velho Caralho, filho Olha aqui a tantas perguntas Daqui até lá, velho Aí eu achei que tava certo Calculei errado Aí botar o ônibus pra ver a pressão da braba agora Você tá brincando Aí você tá brincando Moço, que eu já passei de raiva que esse carro não é brincadeira não, pô Olha, velho O pé tá afundado Ah, eu sei Olha só Tem lógica Moço, eu já passei raiva já Ei, o pé tá topado, viu? O pé tá topado aqui, ó Tem gente que tem braxa que aguente não, pô Tem conta de cerâmica pra 1500 cavalos Aí, devo que desenvolve e ainda vai, pô Mas igual quando tu vai sair de um posto de gasolina que é uma rampinha, não sobe não Não, tem que dar um talento Aí Aqui vai ter um projeto aqui Um STS 2.4 Flex Aí uma Futec Aí quando alguém fecha nós assim, ó Aí acabou Já era, ó Vamos voltar pra primeira, moço A empregagem já tá ruim, já A empregagem já tá ruim, tem um vigor solto livre Aí não vai, não De primeiro, olha pra você ver Você tá louco Tá louco Vai, não Arrochado, viu? Não, pode ir O som ficou bom, viu? O som ficou bom O motor Só na carretinha aqui E pra subir isso aqui numa carretinha Só sobe no guincho pra você ter cabo de aço Não, mas sabe De jeito nenhum, tá doido Chega a carretinha na mão e ela Essa aqui tá bem pior Fala aí, moço O motorzinho AP 1.6 eu já tive É bom demais comparado com esse aqui A carretinha lá andava pelo menos 110 Desce aqui não, não conseguiu passar de 80 nem na descida ainda Então vamos Fazer um projeto Projetinho Aí, moleque A suspensão zona de rosca do aparão aqui Brabo, viu? Montanazinha aí Vão dar um talento nela Pra ela andar O chevetão aí Correu aqui em Goiânia No final de semana Vão trocando o escapamento dele O chevetinho ali ficou pronto Que tão lavando Pra gravar pro dinamômetro Pra acertar E a paratizinha ali também Tava ruim pra andar, viu? Tem 12 sub nela Vão botar um kitzinho curvo O carro com motor aqui Também tá sofrendo, viu? Igual da Montana Olha aí Pesada é ela também, viu? Vão dar um talento nela Oi, nem sei se eu falei Nós tava falando do barulho Lá em cima, lá no chevet É pra abrir o paraquedas mesmo Atrás É o freio de emergência De volta à Brasília Quem andou ligeiro hoje foi nós O menininho no banco rebaixado dele ali Pô, bicho, tá acima da linha do Equador, velho Ó Esse panqueiro da caixão rada, viu, velho Viu o sol Viu o sol Aí demorou Mas pra voltar foi de gelo, viu? A parinha é pesada é ela Como é que é? Como é que é? O pedoca fala É, torceu a urenha do bichão aqui Vamos, chega Nossa, o pedoca é tão safado daqui Tipo até o toca-cd do carro, velho De roja ou pedoca? Caminho todo em Norcantã Duas coisas tem que fazer O toca-cd e meter 8 milha aqui Que é a noite Farol não tem bem, né Que é porque ele já tem os postes E botar o ar-condicionado também, né É um arcesinho Ele também quer muito luxo, né Mas nós é tão luxo Ela foi dormindo aqui, ó, suando Ó, ficou assim, malangando Aquele modelo Tem o farolzão do joia, viu? Ilumina bão Vamos pegar aquele slide Que sobrou lá dentro de 50 A caixa Quando vê os postes aí Quando vê os postes, que é bom Mas imagina na BR Sofrimento O freio Rapaz, eu vou te falar, viu? Caralho, cromou mesmo, velho Chega de estar brilhando, velho Caralho, mas também tá um calor da foda O pneu foi e voltou Peraí, ele é quadradinho mesmo, velho É, pô E o de dentro, olha lá, ó De dentro também tá o ternáculo Foi e voltou Foi e voltou Então, galera É isso aí Levamos a Montana pra Goiânia Leitão alto forte, mano Já que o ômega não sai da fábrica nunca É... Em vez de mexer no motor do ômega Eu vou mexer no motor da Montana, né? Tá foda Mas então, é Vamos ver se aí com o Leitão, mano Dá pra adaptar ali O motor de Astra Dá pra adaptar o motor de Vectra Dá pra adaptar o motor de S10 Dá pra adaptar o motor de Captiva Tudo isso dá pra fazer no carro E ele conseguiria fazer Porém A gente ia ter que ir atrás de um motor Depois fazer a legalização Pra passar o número do outro motor Pro carro, pro documento, etc Isso ia atrasar mais Ia ter que fazer vistoria e blá 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 Aí eu conversei com ele Aí ele falou pra gente mexer no motor da Montana Que continua o mesmo bloco, o mesmo tudo Só que o motor dela fica mais potente Ele vai passar de 1.4 pra 1.8 Vai abrir ali o cabeçote Vai trocar pistão Trocar os bicos Trocar uma série de itens lá Pra ela ter força Porque realmente, mano Vocês viram no vídeo ali No vídeo anterior O carro não anda O carro não tem força nenhuma É um motor 1.4 Com alternador de 200 Alternador original dela Que se eu não me engano é de 90 Ar-condicionado Compressor mecânico de suspensão a ar Aí tem todo o peso do som de bateria e tudo Então ficou realmente um carro muito ruim Se o ruim não, mano Foi impossível usar o carro no dia a dia Não tem a mínima condição de andar no carro daquele jeito Não vai dar certo Isso é certeza Então é isso Ele disse que não deve demorar muito Que é coisinha de no máximo duas semanas Ele faz tudo Vamos esperar, vamos aguardar E vamos ver o que que fica Pra esse carro voltar logo Voltar o mais rápido possível pro canal Beleza? É isso aí Tamo junto Espero que tenham gostado Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo W Link tá aqui na descrição E tamo junto Vem cá estilo W Só na vega top E tamo junto O pina É isso aí